Olá galera que se liga no canal ele e ela, vamos que vamos galera, não se esqueça de dar aquele like, apertar o sininho aí e se inscrever no nosso canal, isso é muito importante e ajuda a gente demais galera Olha eu vou falar um pouquinho aqui da Facto 125, tem um vídeo dela aí no canal, logo que eu comprei ela falando das minhas primeiras impressões, agora eu vou falar das minhas impressões com a quilometragem que ela está hoje que são exatamente, vamos lá, vamos ver aqui, vamos ver se dá para vocês verem aqui no painel, vou aproximar um pouquinho aqui, 4.396 quilômetros eu vou falar um pouquinho das minhas impressões com ela nessa quilometragem galera, para ser sincero é uma moto excepcional, uma moto muito boa, custo-benefício muito bom, ela gasta pouquinho, pouquinho, tanto no álcool como na gasolina essa minha aqui, eu estou usando um pouquinho de álcool nela, mas ela gasta muito pouquinho mesmo galera os problemas que eu tive com ela até agora, vou falar dessa minha aqui, essa canela aqui ó, ela começou a vazar óleo mas eu já avisei a oficina, que presta assistência a essa moto, na próxima revisão eles vão dar uma olhada nessa questão aqui da canela outro problema que eu achei, sim, que é um ponto negativo, para mim, isso é para mim galera são essas peças de plástico, eu acho que, sim, olha, elas são plástico mesmo e elas ficam russo muito fácil, elas ficam acidentadas, como diz o outro e olha só, aqui é plástico também ó, a minha está um pouquinho suja, porque eu peguei uma poeirinha aqui na estrada de chão mas essas peças aqui, eu acho que deveria ser melhor esses acessórios mas igual, como eu falei, a moto ela é muito boa, apesar desses pontos aqui negativos mas é uma moto muito boa para quem quer deslocar dentro da cidade, ela te atende muito bem eu não digo para você pegar muita rodovia com ela, porque é uma moto 125, né não tem aquela desenvoltura de uma moto de cilindrada maior, mas te atende também então galera, inscreva em nosso canal, não perca os nossos vídeos, tá, não perca os nossos vídeos aperta o sininho para você receber as notificações grande abraço a todos e vamos que vamos galera e vamos galera